54% das pessoas evitam ativamente o noticiário no Brasil. É um número realmente impressionante. Quase a metade dos que dizem fugir das notícias no mundo e também no Brasil alegam que estão cansados do noticiário de política e da Covid-19. Outra razão apontada pelo público é o impacto emocional negativo que lhes causa o noticiário. Os dados estão no artigo da professora Ana Brambila, no Orbis Media Review, que disseca o último relatório global sobre jornalismo digital do Reuters Institute. Vale a pena dar uma lida completa. Eu deixo com você o link, porque é um assunto importante e relevante e que, de alguma maneira, chama a atenção nossa, dos jornalistas, para a urgente necessidade da reinvenção. Grande abraço.